Aplausos Antes de mais nada, quero quero também dizer que me sinto duplamente em segundo lugar. Primeiro, porque sou o segundo maior comunicador desta sala, desculpem-me em modéstia, o maior comunicador está aí na plateia, chama-se Dr. Mário Soares. Aplausos E depois, a argola deste globo, dedicada ao sentido do humor, à coerência e à loucura, quero dedicá-la àquele que foi o maior da nossa geração, o ator Mário Viegas. Muito obrigado e boa noite. Aplausos Antes de mais nada, quero também dizer que me sinto duplamente em segundo lugar. Primeiro, porque sou o segundo maior comunicador desta sala, desculpem-me em modéstia, o maior comunicador está aí na plateia, chama-se Dr. Mário Soares. Aplausos E depois, a argola deste globo, dedicada ao sentido do humor, à coerência e à loucura, quero dedicá-la àquele que foi o maior da nossa geração, o ator Mário Viegas. Muito obrigado e boa noite. Aplausos 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 Aplausos